Tá, colega, então eu vou querer 50 garrafas. Não, manda senha já, não vamos economizar. Manda senha, aham. Acordei, palhaçada, palhaçada de garrafa. Tu não falou que era camiseta? Camiseta! O Maiko falou camiseta. A senhora que não tá ouvindo direito, que pela idade deve tá ficando surdinha. Ah, é? Pela idade tô surda? Tu vai ficar capenga, tu quer ver? O que é isso? A senhora vai arrancar uma perna minha? Não, eu vou tirar esse cotoco no meio das duas. Não fala assim dele não, viu, dona Graça? Tá. O meu é humilde, com a humildade a gente chega longe. Bem, nesse caso nem tão longe, né? É, nesse caso tem que te apresentar um amigo. Qual? O limite. Ô, mãe, você acredita? A gente vendeu tudo que tava estocado. É, tu gosta de ficar com as coisas estocada, né? E vem coisa boa por aí. Ah, hashtag Coisa Boa. Vou esperar a leva nova então pra eu ganhar essa camiseta, tá bom? Esquenta a comida pra mamãe. Eu? É. Meu nome é favela. É do povo do gueto a minha raiz. Ai, Marraia, essa hora faz umas faltas, sabe? Ai, porra! Mamãe! O que que tá acontecendo, mamãe? Ah, faz palhaçara, mãe. Só tá depilando, só. Ah? É, olha só. Aliás, tu devia depilar, hein? Não, não. Devia sim. Não. De ver assim que o diário tá rolando, tava tomando banho, tá rolando ele no braço da fechadura. Tu está com tanto pelo que eu não vi nem o defunto. Abaixo. É que eu gosto de deixar o palmito por debaixo da couve. Ai, pelo amor de Deus, Favro. Que mate de hortifruti é essa, porra? Não, seriamente. Espera aqui, mamãe. A mãe tirou o dia pra fazer a barba, o cabelo, o bigode, a mamãe começou no bigode e agora vai fazer o cavanhaque, né? Cavanhaque? É, hoje a mamãe vai experimentar um novo estilo. A mamãe vai deixar a buchechuda livre, né? E vai fazer só uma ilha cheia de pelos ao redor. Mas eu gosto de pelo pra minha proteção. Tá certo. Não, queria que ninguém escutasse. Tá. Eu queria que você ficasse nu. A mamãe faz pra você um trabalho, eu vou fazer um trabalho tipo Nego Ney. Vou deixar o cabelinho na régua. Ok, tudo bem. Eu te respeito. Eu respeito teus ideais, como filho que tu és. A mamãe vai só dar mais relaxada que a mamãe quer botar a buchechuda pra corar. É... Eu vou lá na laje. Você não vai trabalhar mais hoje. Eu não vou trabalhar mais hoje. Eu não vou mesmo, porque eu vou aproveitar que vocês estão ganhando dinheiro e vou ficar por aqui. Acabei de falar que vou pra laje. Como é que eu vou trabalhar? Tu tá fazendo maluco? Não, não, não. A senhora tem toda a razão. Claro. Toda a razão, dona Graça. Inclusive, mas a senhora vai ficar pela casa hoje? Não vai? Laje é o máximo. Qual que é o problema, hein? Ô, Pablo, tu tá parecendo um político brasileiro. Ué, por quê? Parece que tá escondendo alguma coisa. Ih, não tô escondendo nada não, dona Graça. Tô mais limpo que água do mar. Ah, se for o Copacabana, deu uma merda, né? Não, eu quis dizer cristalina mesmo, tudo na limpeza, entendeu? Entendi, entendi. Tá bom, tu sabe da Brit? Brit? É, eu tô querendo passar um hidratação no cabelo, sabe? Quero passar um azeite de óleo de oliva. Eu posso, eu posso. Não. Não se pode um homem tocar na cabeça de uma mulher. É só uma outra mulher ou uma bicha. Eu posso ser bicha. Então faz pra mamãe ver. Ô, Graça, eu vou fazer o seu cabelo. E o quê? Pablo, Pablo, entendeu? Referência, referência. Deixa, não faz bem, não faz bem, não. A gente já tá com uma cota também já preenchida das bichas aqui no programa, tá? Eu vou lá na laje, tá bom? Vai na laje. Fica à vontade, mamãe ainda vai falar contigo, tá bem? Humberto, fica com Deus.